Um outro ponto que a gente bate muito na tecla, eu já falei aqui da consistência, da consciência, da coordenação. Faltou um tripé aí, né, Vivi? Qual seria ele? Faltou o fortalecimento aí que a gente tanto fala, né? Que não existe melhora de velocidade sem o fortalecimento e sem a educação motora, que é essa coordenação aí que você fala também. Exato, porque a força vai ser a base para o seu corpo, né? Para executar todo esse movimento. Para aguentar a intensidade, né? Perfeito, perfeito. Para diminuir a intensidade. Porque se a gente deixar para fortalecer o nosso corpo só durante a pancada ali da corrida, isso pode ser um fator complicante, né? Pode acabar aumentando muito o volume, o volume muito alto para o seu organismo, porque ele aguenta, ele acaba sendo um dos grandes vilões para, mais uma vez, a gente ficar fora dos treinos, se machucar. E a gente quer evitar esse tal de machucar. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto